O que está acontecendo consigo? Fui ao hospital, já o mês estou doente, não vi a minha doença. Quarta-feira fui à célula do 15, voltei. Fui ao hospital, disseram que tenho infecção pulmonária. Mas estou a docir, não fizeram o exame de tuberculose. Tenho medo de que posso ter tuberculose, pai. Não durmo, não como. Este todo lado aqui não funciona. A ferida dói. Onde é que tem ferida que dói? É aqui onde eu peguei. Desde quando? Já o mês não viam. Só começou na terça-feira a dar enfeito. E dói muito. No hospital de Seranguijá me comeu muito. Porque não estavam a ver o que eu tenho. Então, você está a sentir a ferida? Sim, estou a sentir. Muita paz, igreja. Eu chamo Marta de Vânia Tembi. Eu sofria de infecção pulmonária. Fui ao hospital, não conseguiram. Estive na fila do altar. Homem de Deus, morreu por mim. Estou salva. Já consigo lavar. Já consigo seguir o paladar da comida. Já consigo fazer o que eu não conseguia fazer. Enorme, deixe-se, deixe-se a cura. A M gutula, não conseguiram. A Mantenha A Mantenha чувствitada Amém. 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 Em nome de Jesus Levante Estade Aperfeiçou Obrigado pela honra de ser Mexe Mexe onde tinha ferido Já não dói, Pai Obrigada Mexe, mexe com força Mexe com força Jesus Cristo Eu me deixo Entre os Eternamente Obrigado Eu não consigo fazer o que eu não conseguia fazer Graças a Deus, obrigado a Jesus Pela minha cura e minha libertação Todos que têm essa doença da infeção pulmonária Que venham até a igreja ministerial Nações para Cristo Para serem curados Porque eu fui curada, irmãos Venham Isso não é nada de mentira É a realidade Eu que estou aqui Já estava na beira da morte Mas na graça do Senhor Eu estou salva, irmãos Venham, irmãos Venham para viverem Aqui vivem Isso é que Deus desta casa É Deus vivo Venham, irmãos Amém 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 Legenda Adriana Zanotto